Se você acompanha o cenário de lançamentos de jogos de Nintendo Switch e gosta de games de RPG e principalmente de RPG tático, você já pode estar de olho aí no Triângulo Strategy. Ele é o próximo jogo de RPG tático desenvolvido pela Square Enix e pela Art Dink, e o desenvolvimento é liderado pelo Tomoya Asano, que é o produtor de jogos como Bravely Default e Octopath Traveler. O game será lançado exclusivamente para a Nintendo Switch em 4 de março de 2022. E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise dos 3 primeiros capítulos que foram liberados pela demo da Square, que depois poderá ser continuado na história principal após adquirir o game. Tudo que eu falar aqui vai ser com base nesses 3 capítulos, mas são 3 capítulos bem extensos que já dá pra gente ter uma ideia se o jogo vale a pena, se ele é pra gente ou não. Então, vambora pro vídeo. Verde Entendista Se você é fã de jogos como Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, Onimusha Tactics e muitos outros jogos de RPG táticos, se você viveu sua infância, sua adolescência ou parte da vida ali por volta dos anos 1996 a 2005, com videogames como Playstation 1, Game Boy Advance, Super Nintendo e Mega Drive, talvez você tenha jogado os ótimos games de RPG tático. Eu, por exemplo, joguei bastante Tactics Ogre, joguei Final Fantasy Tactics, joguei Onimusha Tactics, joguei Final Fantasy Tactics do GBA, do DS, e por conta de todas essas experiências maravilhosas que eu tive com esses jogos, eu me tornei um grande fã de jogos de RPG tático. Tem muito tempo que a gente não vê um grande jogo de RPG tático ser lançado, e esse ano tem sido um ano bem legal para os RPGs táticos. Além do Triângulo Strategy, a gente também tem um Front Mission e até um Metal Slug, além, obviamente, da Nintendo chegando firme aí, com um conjunto de dois Advance Wars, que são remakes dos jogos de Advance Wars do Game Boy Advance. Bom, a primeira vez que eu vi esse jogo, gente, eu realmente fiquei encantado. Primeiro, por conta dos visuais, né? Os visuais seguem ali o que a gente já viu em Octopath Traveler. Os gráficos 2D e HD são simples, mas com uma infinidade de detalhes nas texturas, tem um ótimo uso de cores, os efeitos são bem impressionantes e invisíveis, principalmente quando a gente está em lugares que a gente vê muita água, ou fogo, ou efeito de vento, e principalmente nas magias. Assim, eu sempre fui um cara que adorava ir upando as magias em RPGs táticos para poder ver as animações das magias, e isso está muito legal desde o começo do jogo, já consegui ver isso nessa demo. Tudo que eu falar hoje nessa análise aqui vai ser tirada dessa última demo com três capítulos que a Square soltou, diferente das outras demos que elas tinham entregado. Então teve demo do Project Triangle Strategy e agora teve a demo do Triangle Strategy. Todo mundo que jogar essa demo de três capítulos, se quiser comprar o jogo, vai poder continuar do ponto que parou na demo. Então, a gente entende que são realmente os primeiros três capítulos do jogo. Não dá para ter uma ideia completa analisando apenas essa demo, né? Tem muito jogo à frente. Mas, eu vou interpretar para vocês o que essa demo passou e o que eu pude absorver dessa demo de três capítulos, tá bom? Eles estão usando uma animação um pouco melhor nos momentos que são mais marcantes da história. Então, por mais que tenha muita fala, assim, e às vezes você fique cansado dos diálogos, é muito maneiro quando tem uma animação muito maneira, assim, durante a história, porque aí a gente fica empolgado em acompanhar essa história. E nisso, ficou legal uma combinação boa dos gráficos, né? Dos elementos visuais com a história do jogo. Os personagens não são muito detalhados. E apesar de eles terem um visual que não é exatamente nítido, meio que eles parecem que são um pouco embaçados, assim, né? Eles estão sempre com uma animação que dá um certo ritmo para a narrativa. Todo esse conjunto torna o game extremamente agradável aos olhos, na minha opinião, né? E se encaixa muito bem com o RPG tático. Como eu sempre joguei RPG tático, esse, dessa vez, meio que parece uma reinvenção legal. Eu curti muito os gráficos desse 2D HD da Square. Ele me disse o que significa ser o lord de uma casa. Muito bom. Sarah Noah, de House Wolfhort. O crown de Glenbrook, agora olha para você, por serviço e companhia. A história, galera, eu meio que não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não quero dar muito spoiler sobre o jogo. Mas eu já adianto para vocês que a narrativa do game é muito interessante e parece que está muito caprichada mesmo. Isso me deixou muito empolgado em jogar, porque os RPGs táticos que eu mais gosto, que são o Tactics Ogre e também o Final Fantasy Tactics, eles têm ótimas histórias. E esse parece que está vindo com uma história muito maneira mesmo. Eu estou curtindo para caramba. O game, ele conta a história de uma terra que é rica em sal e ferro, né? Que é chamada de Norzélia. Aqui eu vou falar algumas pronúncias do jogo em espanhol, tá? E aí eu posso falar para vocês mais ou menos qual é a pronúncia em inglês, mas eu vou usar a pronúncia em espanhol, porque eu estou jogando esse jogo em espanhol. Inclusive, a Square não traduziu esse jogo para português do Brasil, o que é uma grande pena, porque os Final Fantasy que ela lança para a Playstation, ela traduz para português do Brasil. Se isso é fator determinante para vocês, não comprem o game. Continuando agora com essa história, né? Nessa terra que tem muito ferro e sal, chamada Norzélia, existem três grandes países. E esses países estiveram envolvidos em uma guerra, que foi chamada de Guerra Ferrosalina, por décadas, né? Até que um tratado de paz foi estabelecido, só que ainda assim, continuou existindo uma desigualdade na distribuição de recursos entre os reinos. E no momento em que o jogo se inicia, esses três países estão se unindo para trabalhar juntos em novas minas, né? Minas lá para exploração, né? Extração dos recursos. E para dessa forma conseguir intensificar a paz entre os reinos. Em algum momento vai dar M, né? É óbvio que não vai dar certo a relação com esses reinos. Eu já adianto para vocês. Mas eu não vou falar muito sobre como que isso vai acontecer, não. Pô, afinal, eu não quero dar spoiler. No comecinho do jogo, a gente é apresentado o Serinoa, que é o personagem meio que principal ali, né? Um dos personagens principais, porque tem vários personagens principais nessa história. Ele é um jovem que será o futuro patriarca das terras de Wolfortz, uma região que pertence ao reino de Glaucoburgo. O Serinoa, ele começa a sua jornada indo ao encontro da jovem Frederica, que é uma jovem maga vinda das terras de Fraga Relada. Ela meio que é prometida para ser a esposa do Serinoa e manter uma união entre os reinos do arco educado. É meio que um casamento combinado para poder reforçar ali, evitar a guerra mesmo, criar uniões políticas. É isso que está acontecendo nesse momento. Mas não é um casamento tão tradicional, porque a Frederica, ela não é filha de sangue puro ali do casamento do rei lá desse país, entendeu? Tipo, meio que ela é quase que bastarda, sabe? E tem uns irmãos dela que são meio bandidos, sacou? Tipo, eles são ruins pra caramba e maltratam muito ela. Então, meio que ela está fugindo deles e se casando com um cara que é tipo assim, um príncipezinho lá na... Ele não chega a ser um príncipe, mas digamos que ele é tipo um duque, né? Do lugar. E vai assumindo o lugar do pai. Então, tipo, isso pra ela tem sido bom e pra eles também, né? Porque eles estão fazendo uma união política. E ela é uma personagem que, cara, desde o começo é mega dócil, é mega educada, assim. Ela tem um caráter bem legal, é a forma como ela se relaciona. E eu acho que ela vai ser uma personagem que vai somar muito pra essa história. Nesse primeiro encontro que eles têm, o Serinoa está indo até o porto buscar ela, porque ela está chegando de navio. E aí ela chega lá com a cuidadora dela, né? Uma maga que é a cuidadora dela. E elas ficam esperando lá no porto. Só que o Serinoa não chega a tempo de encontrar elas antes que bandidos abordem elas. Isso porque o barco chegou mais cedo do que eles esperavam. E aí meio que vários bandidos cercam eles. E aí o Serinoa começa uma guerra ali junto com os soldados e amigos dele pra poder defender eles. Esse é o primeiro encontro deles no jogo. Isso é muito maneiro, porque aí a gente já começa a jogar a primeira batalha do jogo ali no modo tático e ver que todos eles também são personagens. Esses primeiros personagens que aparecem, né? Eles são personagens assim muito maneiros, sabe? Tipo, e as habilidades também são muito legais. Inclusive é nesse encontro que aparece o terceiro personagem ali, que é um do, digamos que é o terceiro principal que mais tem destaque no jogo, que é o Príncipe Roland, que ele é o filho mais novo do rei Rengna, que comanda todo o reino, né? Meio que o Serinoa é um subordinado dele, assim, tipo, colocando em hierarquia. Só que eles são muito amigos, sabe? Eles são, tipo, amigos de infância. Eles não se tratam assim como subordinados, não. Eles têm muito respeito um pelo outro. Rola uma parada tipo o que acontece nos Fire Emblem, entendeu? Inclusive, essa parada de ter três reinos é óbvio que vai fazer a gente lembrar de Fire Emblem Three Houses. Não tem como. Mas eu achei que está bem adaptado. Não está a cópia a cópia do Fire Emblem, não. Pode ir de boa que a história tem vários desdobramentos interessantes. É interessante falar também que durante a história desse jogo a gente se depara com algumas situações que solicitam da gente uma escolha entre os diálogos. Meio que toda vez que rola alguma coisa importante em alguns diálogos, tem ali opção, três opções diferentes de escolha sobre qual atitude a gente quer tomar ou o que a gente está pensando sobre aquilo ou como a gente está interpretando aquilo. Tudo que a gente fala é considerado pelo game, reforçando a forma como os nossos personagens se comportam no desenrolar desse enredo. Então, como essas ações interferem diretamente no jogo, eu acredito que o fator replay desse game também vai ser preservado, podendo gerar até múltiplos finais. Eu já estou com a expectativa do game ter múltiplos finais. O jogo também possui um sistema inteligente que divide a história principal das sidequests. É muito maneiro ter sidequests em jogo de RPG tático. Assim, meio que a gente pode sempre olhar para o mapa e ver quais são os pontos que estão marcados como missões principais ou missões secundárias. Sendo que algumas missões secundárias, elas só acontecem durante um curto período de tempo no jogo. Então, se a gente decidir não fazer aquela missão secundária naquele momento, conforme os eventos da história principal se desenrolam, algumas missões secundárias deixam de estar disponíveis e outras surgem. Isso porque essas missões secundárias basicamente complementam os acontecimentos principais do jogo. Vou dar um exemplo simples. Vamos dizer que está acontecendo alguma coisa em um castelo. Enquanto isso, está acontecendo outra coisa em outro castelo. Então, se a gente vai na missão principal ver a história do que está acontecendo no castelo número 1 e depois anda muito nessa história do castelo número 1, o que estava acontecendo no castelo número 2 já não está acontecendo mais. Já está acontecendo outra coisa. E isso também é bem maneiro. Tipo, você escolhe ou não assistir aquilo, mas aquilo deixa de acontecer e dá um sentido de linha temporal muito maneiro no jogo. Nesse mesmo mapa que eu citei aqui, gente, a gente tem acesso a um menu geral que permite que a gente entre no acampamento, por exemplo. Tem várias opções nesse menu onde a gente pode meio que dar uma expandida na gameplay. Tem uma área, que é esse acampamento que eu falei, onde a gente pode comprar e vender itens. Funciona como um local de descanso, assim, algo que eu já vi em alguns jogos índios tipo o Metal Furrys. É um jogo índio que eu adoro, inclusive, que tem esse sistema de acampamento, né? Nesse sistema de acampamento tem ferreiro, tem lá uma lojinha, tem um lugar para descansar. E conforme a gente vai jogando, a gente vai desbloqueando novas coisas no jogo. Eu desbloqueei umas três ou quatro coisas diferentes que a gente pode fazer nesse acampamento nesses três primeiros capítulos, mas com certeza vai ter mais ao longo do jogo. Falando um pouco sobre mecânica e jogabilidade, o game apresenta um sistema de combate tático que é muito aprimorado. Eu falei para vocês que quando a gente chega nesse porto, a gente tem a primeira batalha. As batalhas não são tão frequentes nesses três primeiros capítulos. Isso eu quero deixar claro aqui. Tem muita história até que chega uma batalha. Só que essa muita história não é uma história chata. É uma história maneira e que também tem várias mecânicas que acontecem durante essas histórias. A gente não fica só lendo o diálogo sem parar, entendeu? O jogo alterna os modos de jogo, como a gente poder, por exemplo, selecionar uma nova missão no mapa, a gente poder usar esses menus que eu falei. E também tem alguns momentos em que a gente vai para a cidade. Nesses momentos a gente pode ficar andando pela cidade livre, entendeu? Tipo, é uma área ali onde parece que é um RPG tradicional. Onde você vai nas casinhas, você fala com os NPCs, você ganha itens. E isso não é tão comum em jogos de RPG tático. E isso eu achei muito maneiro aqui. Depois que a gente conversa com todas as pessoas, cata item, pega item escondido, tipo, parece um Final Fantasyzinho, né? Depois que a gente fica explorando aquela areazinha ali, a gente sai dessa área e volta para o mapa para ir para possivelmente um desenrolar da história que vai desencadear numa batalha. que vai desencadear numa batalha. E aí Então as batalhas não são tão frequentes, só que as batalhas também são muito boas e muito caprichadas. Então a gente não precisa ficar batalhando o tempo todo. Ele meio que é uma mistura de Octopath Traveler com o Tetic Zogre. É isso, entendeu? Isso talvez seja a melhor forma de eu poder descrever o que é esse jogo. Então é interessante para vocês também não criarem uma ideia assim do jogo que pode ser diferente na cabeça de vocês. Ele não é exatamente como a gente estava acostumado. Muita coisa é diferente desse game para outros RPGs táticos. Falando do sistema de batalha que eu falei que as batalhas são muito interessantes o game apresenta um sistema que o dano que os personagens recebem depende da posição onde eles estão na batalha. Então por exemplo se o seu personagem estiver em um ponto mais alto do mapa o dano do ataque vai ser maior do que se ele estiver em uma parte que é um pouco mais baixa. Tem a vantagem da altura. E se você estiver atrás do inimigo atacando pelas costas você consegue dar um ataque crítico. É interessante também que se por exemplo se o inimigo que a gente estiver atacando estiver cercado for tipo um sanduíche ali o cara estiver entre os dois e a gente dá dano o outro aliado do outro lado executa algum ataque combinado com o nosso de forma automática para causar mais dano. E esse sistema também é bem parecido com o que acontece nas batalhas lá do Fire Emblem. O Fire Emblem Awakening por exemplo eu lembro muito bem que se tivesse um personagem perto ali ele também poderia dar um dano. A diferença é que nesse caso aqui é direto no mapa sem abrir uma animação e é com um ataque automático. As batalhas não possuem nenhuma reinvenção muito expressiva na sua mecânica mas elas aprimoram de uma forma muito digna essa fórmula clássica que a gente está falando aqui esse tempo todo. No turno de cada um dos personagens a gente tem um detalhamento muito claro de quantos espaços a gente pode andar do alcance dos ataques a forma de usar os menus ali antes dos ataques também é muito bom. As nossas ações variam entre ataques uso de itens e magias óbvio né e a gente também pode fazer uma simulação de ataque com outros personagens. Então assim antes de atacar tipo ah caramba pode dar ruim esse ataque aqui quer saber eu vou simular porque senão pode ser muito arriscado. Aí você pode ir lá e usar um modo de simulação para ver como é que vai funcionar se vai dar certo ou não. Isso eu achei muito interessante porque conforme a gente vai jogando o jogo vai ficando mais difícil né. Esse modo de simulação também pode ser feito com um personagem antes do turno dele. Então tipo eles facilitaram tudo ali e fica muito mais fácil da gente montar boas estratégias olhando o mapa de batalha. Então a gente também pode escolher se primeiro a gente vai fazer uma ação de movimento que é andar pelos quadradinhos no mapa ali se a gente quer atacar ou usar um item né. E essas duas coisas compõem uma ação padrão. Eu gosto disso porque às vezes é preciso a gente movimentar os personagens. Primeiro a gente movimenta e aí depois a gente dá o ataque. E tem algumas vezes que a gente quer atacar primeiro e depois andar. tem alguns RPGs táticos que eles fazem com que a gente ande primeiro e ataque. Depois do ataque acabou a rodada tu não pode fazer nada. Isso é muito chato né. Então tipo se você atacava tu não podia andar. Ah, bati no bicho e agora eu vou para um lugar seguro. Não, agora aqui nesse jogo ele deixa a gente atacar primeiro e andar depois. Às vezes que a gente derrota os inimigos eles deixam aquele saquinho com o loot né. Isso é algo que a gente já está bem acostumado se você joga Final Fantasy Tactics ou Tactics Ogre esses itens sempre rolam depois que a gente derrota os inimigos. Isso é maneiro porque incentiva a gente a derrotar todos os inimigos no mapa antes de terminar o objetivo de cada batalha. E as batalhas também contam com uma série de recursos de câmera bem inteligente que oferecem os ajustes detalhados e que vai agradar muito possivelmente as pessoas que são mais exigentes. dá para a gente fazer uma boa rotação lateral e horizontal da câmera então dá para a gente ver cada detalhezinho e isso facilita muito a visibilidade do mapa. Ajuda a gente a ter uma visão mais ampla e favorece a nossa tomada de decisão para cada ação que a gente vai ter no jogo. Para a vitória! Enquanto as batalhas se desenrolam a gente também pode acessar alguns menus interessantes que de certa forma renovam o gênero sabe? Esse lance desses menus na guia inferior que eles colocaram ela pode ser ativada e desativada com um único cliquezinho do direcional isso também é super fácil de fazer e também dá para a gente ver ali uma ilustração maneira dos personagens se a gente ficar passando o cursor por cima dos personagens dá para clicar no personagem e abrir ali algumas informações sobre quem é aquele personagem e também uma animação assim tipo um desenho bem maneiro com a descrição desses personagens além de também contar com relatórios sabe? De todos os diálogos que rolaram na batalha que era algo que já tinha no Octopath Traveler que eles trouxeram para esse jogo e que eu acho que vai ser padrão em todo RPG 2D HD da Square inclusive essa opção de ouvir as vozes de novo é muito boa então a gente pode ficar passando ali todos os diálogos pá sei lá eu acabei pulando aqui passou muito rápido nem prestei atenção eu sou muito dislexo às vezes eu saio apertando e acabo não lendo e eu falo caramba eu apertei e não li cara nesse jogo não tem problema isso resolve esse problema de quem também passa por isso como eu então dá para a gente voltar lá nos diálogos ver todos os diálogos que aconteceram ler de novo se a gente quiser a gente pode apertar e ouvir de novo sabe? as vozes dos personagens falando o diálogo isso é uma edição incrível e que nossa está muito bem-vinda para o jogo tem uma outra coisa que é obra-prima nesse jogo que a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum que é a trilha sonora gente tem muito tempo que eu não me apaixono tanto por uma trilha sonora de um jogo de RPG eu sei que a Square sempre mandou muito bem em trilhas sonoras sabe? mas desde sei lá cara talvez o Bravely Default o primeiro de 3DS uma trilha sonora da Square não me cativa tanto quanto esse jogo eu sei que Octopath Traveler também tem ótimas trilhas o que eu estou querendo dizer aqui é que sim esse jogo tem trilhas melhores pelo menos do que eu já ouvi do jogo nesses três primeiros capítulos as trilhas são realmente muito boas algo que com certeza vai ser destaque e que as pessoas vão perceber nesse jogo sabe? são trilhas que funcionam muito bem em momentos de combate sabe aqueles RPGs legais que quando tem cenas assim mais emocionantes e aí entra uma trilha só para aquele tema isso acontece também aqui em Triângulo Strategy o que é ele? O que é ele? o que é ele? o que é ele? Gente, eu tô muito empolgado com esse jogo Por todas essas coisas que eu falei aqui Eu fiquei muito feliz de ver que depois de muito tempo Vem um RPG muito legal O que me preocupa talvez é que o time de batalhas Possa ser muito longo uma vez ou outra Mas eu acho que conforme a gente vai jogando As histórias vão levando a gente mais pra um lado Meio que de guerra e de conflito E que com isso o game passe a ter mais guerras E batalhas mais frequentes Meio que a cobra vai fumar em algum momento E eu acredito que na hora que a cobra estiver fumando Tenha mais combates mais frequentes Porque foi como eu falei O único contra que eu coloco aqui É que o jogo não tem muito Essa questão da gente ir direto pra batalhas Isso eu achei que é legal Mas ao mesmo tempo é algo que eu tô tendo que me acostumar E que eu espero que sejam batalhas mais frequentes Mesmo que a história seja legal Seja contado maneiro Eu gosto de batalhas de RPG tático Eu gosto da estratégia ali E eu acho que tem que ter um pouco mais de batalha Ainda assim O jogo me deixou muito arraipado E eu gostei muito mesmo de todos os diálogos E desenrolar das histórias Os personagens parecem ser muito interessantes Eu tô bem animado com os personagens Eu quero muito saber o que vai acontecer nesse jogo Então eu acho que sim Pra mim vale muito a pena pegar esse jogo Eu tô me planejando pra pegar o game Que como eu já falei vai ser lançado No dia 4 de março E é aquele lance Eu já joguei em boa parte dele Então eu posso até pegar em mídia física E esperar ela chegar Tentar caçar uma promoção pra pegar em mídia física Sem estar afobado Porque pelo menos eu sei que eu já joguei Os 3 primeiros capítulos desse game Recomendo que todos joguem Todos que gostam desse gênero Joguem essa demo Procurem por Triângulo Strategy Porque se vocês procurarem por Project Triângulo Strategy Não vai aparecer nenhum resultado Se vocês colocarem Triângulo Strategy E aí vai aparecer e tem essa demo de 3 capítulos É uma demo maneira Muito melhor do que as demos Que a Square fazia antes No Nintendo 3DS Aquelas demos eram muito ruins Porque tinha limite De vezes você podia usar E agora você pode jogar o quanto você quiser Esses 3 capítulos E isso eu achei muito positivo Vale a pena? Olha Sinceramente É o melhor jogo de RPG tático Que é lançado em muito tempo Isso eu posso afirmar Eu tô muito hypado Pra que a Square continue Trazendo jogos de RPG tático E pra que esse jogo Vire uma série da Square Que a gente possa ter um 2 Um 3 Sei lá Quem sabe Triângulo Strategy Não pode passar a ser Um grande nome de referência De RPG tático Dessa geração Afinal a gente tá num ano Tão aquecido Pro RPG tático Que ele pode sim Causar aí Bastante destaque Talvez ser indicado Ao melhor RPG do ano Vamos esperar pra ver É muito cedo ainda Mas ainda assim O jogo me deixou Empolgado nesse nível Queria que vocês soubessem Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou a review até aqui Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Deixem os seus comentários aí Porque é legal a gente Ficar conversando nos comentários Se você gostou do vídeo Lembra de deixar o seu like Se você é novo por aqui Lembra de se inscrever no canal Beijão pra todo mundo E até a próxima Valeu E até a próxima E até a próxima